Ninguém mais, ninguém menos, aqui o próprio Gaston. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Gente, eu não posso fazer nada. Oi, galera, estamos aqui de volta pra mais um episódio de Valdisneia, no puro desespero, com fralda suja no chão, bebê. Dormindo bem aos pés de Valdisneia. A gente tá aqui cuidando de um, mas o outro tá aqui dormindo no chão, desespero. Tem um recém-nascido aqui em cima, completamente esquecido. E no meio desse caos todo, eu vou fazer a coisa mais horrível de todas. Eu vou deixar a Valdisneia sozinha por algum tempinho, algumas horas, enquanto eu vou gravar pro canal aqui do lado. E é isso, vamos ver o que que Dona Valdisneia nos apronta. Eu vou deixar a câmera grudadinha nela pra gente acompanhar tudo que ela fizer. Mas a Valdisneia estará totalmente sozinha. Eu não vou ajudar ela, eu não vou fazer nenhuma ação. Vamos ver se a gente perde alguma criança. O que que vai acontecer nessa casa? O que que vai acontecer? E é isso, tô indo gravar agora. São, olha só, deixa eu mostrar as horas pra vocês. São 7h57, 7h58 da noite. Vou ali pra gravar pro canal e mais tarde eu volto pra eu ver o que que a Valdisneia aprontou. É isso, gente. Me desejo de boa sorte. Tchau. Oi, galera, eu estou aqui de volta e são aqui oficialmente 9h05 da noite. Ficou uma hora com a Valdisneia sozinha. Meu Deus. Olha o estado que a Valdisneia tá... Emocionalmente destruída, abalada, fedida, chorosa... Capenga e Xochimanga. E tá... Gente, tá faltando... Eu perdi o bebê! Não, calma. Deixa eu ver aqui o estado da casa. Tem... Tá, calma. Tem um bebê aqui. Todo sujo, largado. Outro bebê aqui, todo sujo, largado também. Aconteceu o incêndio, gente. E esse eu vi quando eu tava gravando ali, que é diferente pro computador. E do nada eu olho pro computador e eu vejo chamas. Chamas em todos os cantos. Vou colocar a cena aqui da minha reação, porque eu tava gravando o vídeo pro canal principal. E tem o exato momento que eu percebi que tava tudo pegando fogo, gente. Assista a manhã essa cena. Junto com a cena de Valdisneia metendo terror, gente. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Gaston. Ah, tá pegando fogo a minha casa no Técimes. Gente, eu não posso fazer nada. Tá pegando fogo e eu não vou fazer nada. Tô aqui gravando o nosso vídeo que vai sair sábado do Gaston. Do Gaston, não, do Fera. Minha casa tá pegando fogo. Gente do céu, cadê a valdinha? Eu tô com o mouse aqui. Gente do céu, cadê meu mouse? O que é que a gente tá pegando fogo? É a cozinha? Valdisneia, minha filha, faz alguma coisa. A Valdisneia tá paradona. Enfim, eu falei que eu vou deixar. Eu só... Eu só vou salvar, calma, no meio do caos. Enfim, posso fazer nada. Porque eu prometi que eu não ia terminar o vídeo do jogo. E o neném ali, sentado no chão. Enfim, eu vou largar aqui o rosto da grava no meu vídeo. E se a Valdisneia morrer? A Valdisneia não pode morrer. Ela tá paradona no meio do fogo. Valdisneia, vou só tirar a Valdisneia, né? Que ela não pode morrer. Voltando pro nosso caos, como vocês viram, pegou tudo fogo, mas eu ainda não sei como que isso aconteceu. Eu sei que tem uma lápide aqui, gente. Quem morreu? A Valdisneia morreu. A Ariel morreu. Será que foi ela que colocou fogo na cozinha? E eu perdi o bebezinho, né? Gente, eu perdi a Mulan. Será que foi o conselho tutelar? Isso eu não vi de longe. Caos! Caos! Nunca mais deixa a Valdisneia sozinha. E ela tá ali parada, sem reação. Ela entrou em estado de choque, tadinha. Olha isso. A Valdisneia tá em estado de choque. Aí ela vai cortar a minha energia, vai cortar tudo. Ela não tem o que comer, ela não tem onde dormir, ela não tem o que fazer. Eu vou fazer ela tomar... Não tem o que comer, gente. Eu vou só reparar aqui a geladeira rapidão. Vou substituir aqui a geladeira. Só pra Valdisneia se alimentar, coitada. Pegar umas sobras aqui. E é isso. Agora vamos reagir aqui ao que aconteceu nessa uma hora que a Valdisneia ficou sozinha aqui, gente. Aconteceu completamente o caos nesse episódio. A Ariel morreu, a gente não sabe como. A gente perdeu o bebezinho, que a gente também não sabe como. E o incêndio acontecendo aqui do lado dos bebês, ele jogado... Caos, caos. Vamos assistir o que aconteceu. Já estou aqui com a gravação. Logo depois que eu saí aqui, a Valdisneia... Ela foi... Acho que ela foi cuidar da Mulan, que tava lá em cima. E a gente tem ali a Jasmine cozinhando. Eu deixei a câmera fixa na Valdisneia pra gente ver o que ela ia fazendo. Então a gente vai ter... A Mulan está aqui desesperada, chorosa. Veio a Bela conversar aqui com a Valdisneia. A Valdisneia ficou aqui por um bom tempo, né? Fazendo um bom papel de mãe. Se empenhou aqui na sua atividade, ó. Cuidou bastante da criança por bastante tempo. Nossa, aqui a Ariel ainda existia, ó. Dá pra gente ver ela aqui no cantinho. Ariel ainda tava entre nós. Também dá pra gente ver aqui embaixo, né? Tá, deixa eu pular mais aqui o tempo. Tá, Valdisneia sendo o exemplo de mãe. Ariel, gente. Não acredito que a Ariel se foi. Não acredito. Tá, ela ficou bastante tempo cuidando da Mulan, ó. Sete minutos. Ela tava apertada. A Valdisneia não cuida de si só. A autonomia estava ligada. E ela pensa nas crianças primeiro. Um exemplo de mãe Valdisneia. Tá, pera. Ela desceu. Eu acho que ela foi cuidar das outras crianças agora. Exatamente do Simba e do Mufasa. Nunca a Pocahontas tava aqui ajudando ela no cantinho. Valdisneia já assim, né? Sem esperanças de vida, vai. Mal esperava ela o caos que aconteceu na vida dela. Tá cuidando aqui de Simba ou Mufasa. Não sei quem que é essa criança. Ó, veio aqui as irmãs. Ariel, gente. Não acredito. Ficou bastante tempo aqui cuidando. Aí, direto aparecia esses negócios. Eu tinha que tirar aqui, senão... Ó, ficou bastante tempo que eu tava gravando o vídeo e nem percebi. A Valdisneia tava empenhada aqui nas suas tarefas de mãe. Com a cara aqui, né? Sem nenhuma esperança de vida. Mas fazendo o seu papel. Uma ótima mãe, eu diria. Que apareceu pras adolescentes irem pra escola. A Valdisneia foi cuidar da Mulan novamente. E assim, né? Sem cuidar zero de si mesma. A fome horrível. Energia horrível. A Úrsula ligando de novo. Tá, né? Deixe a Úrsula ligando. Como a gente pode ver, a Valdisneia ficou alternando em cuidar da Mulan que tava em cima. E do Simbo e do Mufasa que tava no segundo andar. Ótima mãe, ótima mãe. Não pensou em si. Não comeu, não dormiu, não tomou banho. Mas estava cuidando das crianças. Ensinei bem, Valdisneia. Foi aqui dar um abracinho no Simbo ou no Mufasa. Repetindo, não sei quem é que... Subiu novamente pra cuidar de Mulan. Gente, então o que aconteceu com a Mulan? A Valdisneia tava cuidando muito bem dela, ó. Tava ouvindo chorar, tava acolhendo, tava dando mamadeira. E o que aconteceu com a Mulan? Tô curiosa. Olha só, a Valdisneia ficou bastante... Tem... Ó, Ariel deve convidar a colega de classe. Eu nem vi o que eu apertei, que eu tava de longe com o mouse, assim, que é sem vio. Eu tava apertando qualquer coisa. Será que eu convidei esse amigo e ele... Tava aqui no incêndio também? Ah, curiosa. O que eu escolhi nisso? Já a revelação aqui da minha escolha. Olha, eu cancelei. Então a gente não teve mais crimes aqui na nossa residência. Gente, que caos que virou isso. Que caos. Número desconhecido ligando. Não atendi, né? Que nem tava vendo isso acontecer. Valdisneia segue cuidando aqui. Ei, ouvi falar que agora você e Mufasa são bons amigos. Ah, ele é meu filho, né? É o mínimo. Ariel... As meninas voltaram da escola. Jasmine foi chorar. Jasmine foi chorar debaixo da cama, tadinha. Oi, Valdisneia realmente ficou empenhada aqui em cuidar das crianças. Olha só. Cuidava da Mulan, descia e olhava os bebezinhos que estavam embaixo. Valdisneia é um exemplo, tá? Olha só como que ela tá suja, detonada, sem esperança nenhuma. E tava empenhada no papel. Vamos ter que aplaudir aqui, Valdisneia, gente. O que é isso? Uma mãe. O que é a malta de área? A mal ligando, ok. Rainha má que a vi passar o tempo. Nem vi. Nem vi. Nem vi essa ligação. Ó, Jasmine tava cuidando da cozinha. Eu não sei que hora que aconteceu o incêndio. Só sei que eu vi de longe e fiquei em choque. Tava chamas na minha tela toda. Valdisneia ali vendo seus bebeiros dormindo. Onde que ela tá levando essa criança, gente? O que que Valdisneia tá fazendo? Nossa, a sujeira que tá essa casa. Ariel ainda tava ali, ó. Ariel ainda existia. Jasmine pegou habilidade de romance e tava paquerando com quem, Jasmine? A Ladin, a Ladin nem existe ainda. E se existia irmã dela, né? Será que foi agora que a Ariel tá mexendo em coisa na cozinha? Ó, Valdisneia indo cuidar da mulanzinha. Segue cuidando de mulanzinha. Aqui tá a Bela cozinhando. Ariel aqui no cantinho. Ah não, a Bela tá aqui. Então era a Jasmine cozinhando a Pocahontas com os amarelo também. A Ariel foi pra lá, pra esquerda aqui. Olha, a Valdisneia troca uma fralda com habilidade, né? A Bela fazendo abdômen. Maravilhoso, maravilhoso. Fazendo abdominal. Simplesmente eu decidi fazer um abdominal em meia as fraldas suja. É isso. Ótimo. A gente tem... Ah, olha, a Valdisneia dá até banho nas crianças, gente. Quando eu tô assumindo controle, ela não faz nada disso, né? Fica tudo pra mim. Impressionante. Nossa, pegou fogo. Calma. Eu vi notificação de fogo. Fogo. O incêndio surgiu nas proximidades. Jasmine descobriu o incêndio. Aqui dá pra ver Ariel pulando no cantinho. Vai lá, Valdisneia. Vamos ver o agito, Valdisneia. Corre. As meninas gritando ali no canto. Valdisneia reagiu. E a Valdisneia solta a criança no... No... No meio da sala que tá pegando fogo. No meio da sala, gente. Que tá incendiante. A Bela tá aqui. A Pocahontas saiu correndo com o bebê. Pocahontas muito ajuizada. E o que aconteceu com a Ariel, gente? Aí do nada a notificação de tá chegando o aniversário. Nossa, a Valdisneia não conseguia agir. Ela estava... Em estado de choque. Faz alguma coisa, Valdisneia. Ariel. Gente. Foi essa parte que eu vi que a minha tela tava em chamas. Mas eu não tinha percebido o Ariel caindo ali. Gente, que bagunça. Eu tô em choque. Agora eu entendo a Valdisneia ter ficado em estado de choque. Que eu tô do mesmo jeito. Sem reação. Aí eu percebi o que tinha acontecido. E eu peguei o mouse pra eu tentar entender essa bagunça. As crianças ali no meio do fogo, gente. E a Valdisneia olhando o fogo. Sem reação a Valdisneia. As crianças ali jogadas. E eu só tinha visto esse neném. Tem um outro neném aqui pra baixo também. O Simba e o Mufasa estavam no... Nossa, a Dona Morte levou a Ariel. Gente, que situação. Eu tava tentando salvar o jogo. Que eu pensei, Valdisneia vai pegar fogo aí também parada no meio do lugar. Gente. Depois a Valdisneia fugiu. Resolveu fazer alguma coisa. Saiu do meio do fogo. Mas deixou as crianças dela lá no fogo. Valdisneia saiu, mas deixou as crianças no fogo, tadinha. Aqui a Bela do nada capotando. E eu fui lá conferir se as crianças estavam no fogo mesmo. E as crianças continuaram no fogo. E a Dona Morte ali, ó. Fazendo uma horinha aí. Você já pensando, hum, logo vou ter mais pessoas pra levar. Mas felizmente acabou tudo bem. A gente só perdeu a Mulan. Que eu ainda não entendi o que aconteceu. Vamos descobrir daqui a pouquinho. Dona Morte aqui. Bela capotada. Valdisneia surtando. Mas não indo buscar as crianças dela no meio do fogo. Enfim, né? Enfim. E o fogo amanheceu. E o fogo continuava. E ninguém fazendo nada sobre o assunto. Mas felizmente as crianças ainda existem. Ainda tinha criança. A Jasmine do nada se balançando. Tava pegando fogo ainda? Não sei. Não entendi. Do nada. Casa pegando fogo. Deixa eu me balançar aqui. E fique pra lá, meus irmãos no meio do fogo. Dona Morte tá ali ainda, será? Vi alguém passando, mas não deu pra ver quem era. Tá. Valdisneia continuou aqui parada por um bom tempo. Devido a negligência, Mulan está sendo levada para um lugar seguro. Nossa. A Valdisneia ficou tanto em estado de choque pelo incêndio. Ela não fez nada mais pra cuidar dos filhos. E a Mulan ficou lá sozinha, tadinha. E ficou essa notificação. Aí eu tirei a notificação. Valdisneia continua aqui parada, sem nenhuma reação. E eu acho que foi assim que a gente encontrou ela, né? Gente, ela ficou muito em estado de choque. Mas também, né? Tipo, a casa queimou quase toda. Ninguém ajudou a Ariel. Ela ficou tão em estado de choque que deixou os filhos dela do lado do fogo. Felizmente, acabou tudo bem nesse sentido. Não aconteceu nada com o Simbi como o Fasa. Mas, eles estavam no meio do fogo. E a Mulanzinha foi levada embora, gente. A bagunça que isso virou. É isso. E foi exatamente assim com essa notificação que a gente começou aqui. Que a gente encontrou ela. Que bagunça, gente. Deixa eu voltar agora pro jogo, né? Ai, gente, eu deixei mutado. Eu tava mutado esse tempo todo. Eu não acredito. Mas eu disse que... Eu disse que... Ai, eu ia tentar fazer um final feliz. Chamando aqui o boyzinho de Valdisneia. Pra gente acabar esse episódio tendo um novo neném, né? Que pra saga que a gente perdeu dois membros da família. Só que o Valdisneia tava tão fedido que o cara nem quis dar bola pra ela. E aí, literalmente, nosso episódio de hoje. Queria que acabasse feliz. Mas acabou o enterro, literalmente. Com visita de Dona Morte. Incêndio. E tudo. Então, com isso, eu vou finalizando aqui nosso episódio. Morgana Brasa. Eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. Só no mês passado eu comprei o Coelho Social. E o Canto Cupido. Simplesmente fui e comprei. Você chamou minha atenção. Gostaria que nos encontrássemos. Sei que ia pedir uma no meu sem-presente que me diz. Uai, gosto de aventuras. Eu mandarei uma limusine, mas não gosto de gastar. Vou esperar num motel Bezo Rápido, em Vista Hermosa. Só posso ver o encontro hoje. Já que tenho muitas coisas na CEO pra fazer até mais tarde. Esse cara tá querendo me sequestrar, hein? Gente, é isso. Vou acabar desse jeito hoje. Eu não tô entendendo mais nada. Aguardem cenas do próximo capítulo. Beijo grande pra vocês e tchau.